Eu caí num golpe, recebi esse repasse, mas não veio pra minha mão. Procura conversar, sim, com quem deu certo naquela área, mas procura conversar com quem quebrou também. Se a pessoa vem, eu faço ela experimentar, depois eu falo os atributos do produto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que terça-feira, 17h45, estamos aqui no YouTube. A cada 15 dias agora, trazendo um episódio novo pra você sobre o que é, de fato, empreender. O que é e como é o empreendedorismo no dia a dia. E nós vamos bater um papo com um cara aqui que certamente vai adoçar a sua vida. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Lembrando também que esse podcast, o Lucro Certo, é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Se você está nos assistindo no YouTube, abaixo desse vídeo aqui, você encontra o link de uma página da V4. E a V4 disponibiliza pra você, que é nosso telespectador aqui, ou faz parte da nossa audiência do podcast, um raio-x digital sobre o teu negócio. Então, se você tem o teu negócio aí, quer investir numa assessoria de marketing, precisa fazer o marketing do teu negócio, a V4 é, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha pra isso, tá? Uma empresa que está há muitos anos no mercado e que atende grandes contas fazendo assessoria de marketing. E pra isso, a V4 disponibilizou pra você o que eles chamam de raio-x digital. Se você quer melhorar o posicionamento do teu negócio na internet, ou quer posicionar o teu negócio na internet, lembrando que nos dias de hoje não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade colocar o teu negócio na internet. Se você não vende na internet, você deve vender na internet. Se você não vende através da internet, você deveria vender através da internet. Então, clica aí no link, pega o formulário, preenche, coloca todas as informações que ela vai disponibilizar um profissional pra fazer um raio-x digital do teu negócio. E lembrando também que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e também aqui no YouTube. Perfeito? Então, vamos lá? Amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente faz uma questão assim de introdução. Eu não apresento ninguém. Você se apresenta, diz o que faz e como é que você pode contribuir pra nós aqui e pra nossa audiência do podcast Lucro Certo. Primeiro, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, Raoni. Pô, Silvio. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Sou um consumidor do podcast. Então, você traz um raio-x muito legal pra quem está começando. E é um prazer enorme estar aqui. Sou Raoni Costa. Sou fundador da Lucal Chocolates, uma empresa de chocolate saudável. Você comentou da V4. A V4 está conosco também lá agora no projeto. E sou um empreendedor raiz. Então, a Lucal tem quatro anos de vida. Mas antes disso, eu já empreendi. Até pensando um pouquinho agora, eu lembrei que eu empreendi quando era criança. Acho que veio a base ali. Contando um pouquinho da minha história, eu sou de Suzano. Tenho 35 anos. E comecei empreendendo com a minha mãe. Passamos uma infância um pouquinho complicada num período ali. E minha mãe fazia geladinhos pra vender no prédio. E a gente batia de porta em porta pra vender. Depois fizemos brigadeiro. Vendia na porta da faculdade. E lembrando agora, pô, faz total sentido o que eu faço hoje, né? Mudando um pouquinho do segmento, mas ainda tô dando parte de doces. É, legal você falar geladinho, porque geladinho é aqui em São Paulo, né? Exatamente. No Brasil inteiro deve ter uns 20 nomes pro geladinho. Gelinho. É, gelinho, geladinho. Como é que é? Alguém me lembra aí mais nome, vai. Lá pro Nordeste. Chupa-chupa, verdade. É, lá pro Nordeste é chupa-chupa. Tem lugar que é chupa-chupa, tem lugar que é chupa-chupa, tem lugar que é flau. Já ouviu falar isso? Flau não, flau não conheço. Tem lugar lá em cima no Nordeste que chama de flau. Eu descobri isso tem pouco tempo. O geladinho, em resumo, é aquele saquinho que você bota um suquinho lá. E é delicioso por sinal, viu? Exatamente. E aí, Raoni, tem uma história interessante, que tem uma interessante contando hoje, né? Triste lá atrás, é. Mas todo empreendedor raiz, como ele se identifica, tem essas características aí. Lá em 2014 teve uma quebradeira só. É, foi uma... Até chegar ao local hoje em 2019, certo ou não? Certíssimo. Eu acho que a gente passa por alguns percalços. Eu fui CLT por muito tempo também, né? Então eu trabalhava na área financeira de algumas empresas. Em 2014, pra 2013, 2014, teve uma crise grande no país. E a empresa que eu atuava também sofreu muito com isso. Demissões de massa. E eu fiz parte desse processo de demissão. Demiti muita gente. E eu resolvi que eu não queria continuar mais naquilo. E parti pra consultoria, né? Conhecia muito de números. Eu sabia como funcionava o dia a dia de uma empresa. E parti pra consultoria de números. Por um acaso, nessas consultorias, eu caí no mundo do chocolate. Fui fazer uma consultoria numa pequena fábrica, bem artesanal. Fazia trufas mais deliciosas, bolos. E eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui é muito legal. Eu quero fazer parte desse mundo. É uma oportunidade. Isso. E aí foi, acho que o primeiro elo ali do meu erro. Porque eu agi com coração e não com o que eu conhecia. Eu sabia analisar números. Eu sabia das deficiências. 90% dos empreendedores. É o coração na frente da razão. Exato. Mas era muito jovem. Era uma oportunidade. Eu falei, eu vou entrar. Falei, bom, eu sei. Eu conheço de números. Acho que dá pra recuperar e vamos fazer. E realmente dava, né? Era um projeto que a gente tinha mais ou menos uns 6 a 10 funcionários, dependendo ali do período. Era bem artesanal. Mas a gente fazia trufas e vendia dentro de empresas. Então a gente montava estandes dentro de empresas e fornecia nossos chocolates lá, nossos doces. E por muito tempo isso deu certo. O único canal de venda era esse? Era um canal único porque assim, era onde a gente tinha expertise. Como as trufas e os pães de mel, o bolo, tinham uma validade muito curta, era difícil eu abrir pro varejo. Eu tinha um ou outro cliente muito específico, mas o risco era muito grande. Então o que a gente fazia? A gente vendia direto pro consumidor. E assim, a gente vendia especialmente telemarketing. O que era de diferencial? A gente passava o VA, VR, todos os cartões do pessoal. E como é uma empresa de muita rotatividade, você sempre tem cliente novo. Então toda vez que a gente voltava, tinha um leque de clientes. Além da fidelidade dos que já estavam, e é um ambiente muito estressante, de muita cobrança. Então o chocolatinho acaba acalmando. Então era um lugar muito bom de vendas. O problema era a logística. Como eu fazia 12, 15, às vezes 20 empresas em diferentes estados no mesmo dia, pra você conseguir coordenar um time, levar o produto, fazer a venda e trazer tudo de volta no mesmo dia, era muito complicado, mas a gente conseguia se destacar. E em 2014 pra 2015, na Páscoa, a gente conseguiu fechar um bom contrato pra fornecer dentro de hospitais. Então nós montávamos os ovos de Páscoa e vendia dentro dos hospitais. Qual que é a dificuldade, acho que, de grande empreendedor aí hoje? É você bancar a operação. É a logística principalmente disso. Exatamente. E quando você pensa em Páscoa, você tem que fazer compra de chocolate, fazer o produto, pôr disponível pra venda, receber no cartão. Então você tem um lead time muito grande ali. Essa sazonalidade, pra quem não tem muito caixa, é complicado, né? Exatamente. E é um ponto de atenção, porque se você cresce demais, você corre um risco muito grande. Mas a gente optou por arriscar, porque a gente sabia que tinha um produto muito bom e tinha uma janela muito boa. Só não tínhamos o capital necessário. Então o que o empreendedor faz? Eu peguei um dinheiro emprestado com o meu antigo patrão, uma parte do dinheiro, usei cartão de crédito. Outro erro, usei limite especial. Precisei mudar de galpão. Então eu precisei alugar no meu nome um galpão novo, porque não dava pra produzir. Dei meu carro. Aí você já não era mais consultor do negócio. Você já estava dentro do negócio. Estava dentro já, já estava na operação, já fazia parte do quadro de donos. E precisei mudar. Pra eu conseguir mudar, e não tinha dinheiro como garantia, eu dei meu carro. Falei, então fica com meu carro como garantia, que eu tinha certeza que o projeto dava certo. E realmente deu muito certo. A gente conseguiu vender, era um número muito expressivo pra Eco, imagina, uma empresa de trufas artesanais. Então num período de páscoa a gente vendeu 100 mil reais. Era um número muito bom pra gente. Cara, isso pode mudar muito o nosso cenário. Porque assim, o ovo de páscoa em si, no cenário do Brasil, ele é muito lucrativo. Porque ele tem uma margem melhor. A margem é boa, né? Você vende direto com o consumidor final. Então ele dá, esse ar de presente ajuda muito na margem. Mas aí foi o erro do... Você não escolheu direito quem tá do seu lado. Então eu caí num golpe. A gente... Era uma venda consignada, né? Então a gente vendia pros funcionários. Era desconto em folha. A empresa repassava o cheque pra gente na época. Recebi esse repasse, mas não veio pra minha mão. Então esse cheque se perdeu pelo meu sócio. Desapareceu no mapa. Me vejo eu com uma dívida gigantesca. Um aluguel novo pra bancar. Vários funcionários dependendo disso. Esse sócio era o atual sócio que lá atrás tinha sido o teu cliente. Quando você entrou pra fazer a consulta. Isso, era o meu cliente. Entrei na sociedade pra gente fazer junto. Só que o caráter você não avalia em uma visita. Você vai conhecer com o tempo. Mas é um erro que eu recomendo. Não cometa esse tipo de erro. Então... Cara, eu nem sei se é um erro, cara. Sinceramente, parando pra pensar nisso... É aquela história, né? A gente pode analisar de várias formas. Mas certamente esse cara deve ter dado sinais que você ignorou no meio do caminho. É, eu acho que... Tem uma grande probabilidade que isso tenha acontecido também. O engraçado, quando você olha pra trás, é tudo muito óbvio. Então você vê pelo perfil da pessoa, como ela fala, como ela age, quais sinais ela vai dando do que é o erro do tempo. E você, realmente, você tampa o seu olho. Então você... Não, mas tudo. Isso aqui a gente contorna, isso aí vai indo. Quando aconteceu o fato, quando você se vê numa situação, você fala, e agora? Ora, então eu tive que dar, cara, 10 passos pra trás. Eu tive que entregar o prédio, eu tive que rescindir contrato de funcionário, sem ter dinheiro pra pagar. Então muitos... Uma das funcionárias dessa época tá hoje comigo, por um acaso, na Lucal, né? Mas eu joguei a limpo. Falei, olha, a situação é essa. Não tenho como pagar todas vocês agora. Vamos parcelar. Eu vou continuar fazendo. Só que eu vou ter que fazer de uma forma diferente. E aí eu tinha um apartamento de 59 metros quadrados e fui fazer trufa no meu apartamento. Então foi um momento muito delicado, porque, cara, imagina se eu convive com chocolate. É muito gostoso de trabalhar, mas você dormir ao lado dele todo santo dia, não é fácil num apartamento pequeno. Imagina. E aí eu comecei a fazer o chocolate em casa. Tinha mais uma sócia, ela me ajudou também nesse processo. Contratava freelancer pra nos ajudar. Eu não conseguia mais atender aquele leque de empresas, porque não dava. E aí eu comecei a atuar em algumas. Era impossível. Mas eu fiquei com algumas empresas estratégicas que davam um volume legal. Com o decorrer do tempo, fui voltando, migrando pra consultorias. Apareceu uma amiga minha e falou, meu, meu tio tem uma empresa e ele precisa de um consultor. Eu achando que... Ela tinha dois tios, né? Era muito próxima, que era um dentista. Eu falei, não vou ajudar um dentista, né? Não sei se eu posso ajudá-lo. Mas eu vou nessa reunião. Eu descobri que era um outro tio que tinha uma indústria já mais formada, que estava com um problema. Eu falei, pô, ali tem uma oportunidade. E eu fui fazer essa consultoria. Era uma empresa de pallet na época, estava com alguns problemas financeiros e eu tive que me dedicar full time lá pra poder ajudá-los a alavancar. Graças a Deus, hoje ela está muito grande. E eu comecei a sair do mundo de chocolate. Falei pra minha sócia, meu, não dá pra eu conciliar os dois, vamos pegar essa dívida, eu vou pagando. Ela também acabou saindo da jogada e eu fiquei com a dívida e com toda aquela frustração do empreendedorismo na época, né? E aí continuei na consultoria por conta própria. Consegui, aos poucos, ir pagando pessoal. Mas, cara, você vê no cenário, você está endividado, sem cartão de crédito, 70 ligações por dia, sem carro. Eu ia me deslocar a pé pro meu trabalho. É sobrevivência mesmo, né? É, hoje eu vejo o pessoal assim, ah, o cafezinho não muda nada. Eu economizava o café, porque eu tinha que juntar dinheiro pra poder fazer essa grana. Eu tive um problema no pé, porque eu ia andando a pé pro trabalho, porque eu era PJ, era prestação de serviço, então você não tinha esses benefícios, né? Então eu tinha que juntar o máximo possível. Que me deu uma lição muito valiosa. Eu entendi ali a regra do jogo do dinheiro. Foi ali que eu comecei a dar mais valor e entender como que eu poderia escalonar. Um ano depois do acontecido, eu nessa consultoria, um grupo de amigos meu comprou uma empresa de chocolate e falou, cara, você não quer ir lá? Fazer uma... Você tem um negócio com chocolate. Consultoria. Eu recusei na hora. Eu falei, pelo amor de Deus, não quero, eu tô fora. Chocolate nem de sobremesa mais. Não, não quero, não como, eu tô fora. Eu declinei do pedido na época. Passou mais um ano. Eu continuo aí nessa consultoria, já tava finalizando. Eles me chamaram de novo. Ó, o negócio tá mais sólido. Você não quer ir lá conhecer? Eu falei, bom, vou lá. Quero conhecer. E aí, aquele olhar de novo. Você voltou pro Monte de Chocolate, você falou, cara, isso é muito legal. Aqui tem um ambiente que eu gosto e eu encarei o desafio. Falei, tá bom, eu vou aceitar, mas primeiro eu quero ver o número da empresa pra ver como que tá. Eu falei, não, a gente abre se você entrar. Falei, tá bom, então eu vou continuar em paralelo nessa consultoria que eu tô e entro nessa pra gente analisar como é que tá. Tudo bem, aceitaram. Quando eu olhei, era uma empresa que tava com alguns problemas financeiros, mas tinha um produto legal, já tinha público, já tinha cliente, então era uma questão de estruturação ali. Era uma questão de organização mesmo. Isso, montei um projeto, chamava um projeto Degradê, que saía do vermelho pro azul, num plano de você estabilizar as contas e poder fazer, então trouxe todo o custo fixo da empresa, entendi como ela funcionava. Só que entra novamente na questão, o gestor, o dono da empresa é que vai tocar aquilo, que vai dizer pra qual caminho você vai ser. Eu posso trazer milhões de ideias, eu posso mostrar muitos dados. Hoje, a Local só trabalha com dados, só que quando você disponibiliza o dado e você não usa, você tá jogando contra você mesmo. Exatamente. Então esse dono dessa empresa, ele não gostava, ou não sei se não gostava, ou se ele não confiava nos dados que estavam sendo mostrados, mas o fluxo de caixa dizia aquilo. Cara, não sou eu que tô dizendo, o resultado da sua empresa tá dizendo isso, é só você pegar aqui a soma. Então deu um ano, essa empresa não continuou e ela acabou falindo. E eu me vi de novo na consultoria, eu falei agora. E aí um grupo de amigos falou, por que você não monta a sua fábrica então? Já que você tem confiança e monta a sua fábrica de chocolate. Eu consegui me recuperar, fui pagando as dívidas aos poucos, consegui um pouco, capital não tinha muito e eles conseguiram capital pra mim. Ó, a gente dá 100 mil pra você e você cria o seu negócio. Entraram como investidor ou é o investimento? Investidor. Ó, estamos investindo com você aqui, você me dá um percentual do negócio, confiamos no seu trabalho. Parceiros. Super parceiros, sem eles eu acho que não teria acontecido, porque até o olhar, pensa, você quebrou no chocolate. Como que alguém confia em você pra você fazer o chocolate de novo? O chocolate de novo, né? Mas você sabe, Rony, que eu canso de falar, a gente tem grupos de mentorias aqui e tal, e uma das coisas que eu falo é o seguinte, cara, você vai empreender, procura conversar sim com quem deu certo naquela área, mas procura conversar com quem quebrou também. Exatamente. Quem quebrou às vezes tem um repertório muito maior do que não fazer, do que um cara necessariamente que deu certo. Eu acho que você tem aprendizado nas duas pontas, talvez você tivesse o melhor aprendizado que você poderia ter. É, a escola da surra ela é impactante, né? Opa, não tem aquela máxima, quem apanha nunca esquece. Exatamente, você não esquece. E eu falei, tá bom, só que eu vou fazer diferente agora, agora eu vou, eu quero entender o mercado. E aí eu comecei, isso foi em outubro de 2018, eu comecei a entender o cenário do chocolate no geral, não só assim, ah, eu quero esse público, o que que tava de movimento de interessante? Eu falei, cara, eu vou brigar com os grandes, será que faz sentido? Como é que eu vou entrar? Qual que é a barreira que tem de entrada? Era isso que eu ia te perguntar, porra, é um puta desafio você brigar com grandes marcas. quando você põe na ponta, é impossível. Você tem que ter muito clara a tua estratégia de negócio e de posicionamento, né? Exatamente. Se sair tentando se posicionar brigando com gente grande... E o que eu enxerguei? Eu enxerguei, cara, tem uma oportunidade de mercado saudável, porque tem poucas indústrias ainda focando nesse mercado, e eu fui numa feira, ela chama Naturaltech, eu fui em 2018, e lá eu enxerguei o potencial de um produto desse tipo. Eu falei, cara, tem um mercado aqui de chocolate sem açúcar. E o que que o passado foi me trazendo, né? Foi me trazendo muito networking, então eu conhecia fornecedores de chocolate, fornecedores de recheio, você vai começando a ter uma cadeia de relacionamento. E eu conversando com alguns fornecedores, eu falei, meu, eu queria desenvolver um produto assim, assim, assado. Pô, tem esse fornecedor de chocolate aqui, belga, que te fornece, eles trazem de casa e compram. Mas o grande ponto era, e o recheio? Como é que eu faço? E eu comecei a procurar empresas pra fazer essa terceirização do recheio pra mim. E eu achei uma empresa, em Bragança, que eles fizeram o recheio do jeito que eu queria. E aí eu comecei a analisar, eu falei, beleza, então temos um produto, temos uma ideia, agora a gente precisa pôr em prática. Então, por seis meses eu desenhei toda estratégia. O único investimento que eu pensei assim, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de um espaço, e eu preciso de uma designer, que é pra criar a identidade da marca, que eu acho que era fundamental eu ter uma identidade. Então, foi essas contratações que eu fiz. Então, a gente trouxe a designer, ela criou... Bem pontual e limitado mesmo, né? Bem, porque assim, o dinheiro era escasso, você pensa em mil, mas o dinheiro não é, porque você tem um... Eu tinha que calcular quanto tempo aquele dinheiro ia durar pra eu pagar as custas básicas da empresa, o que eu tinha que trazer de matéria-prima pra rodar o básico, e como eu ia negociar com as lojas, porque não é assim, entra ou tá aqui, o produto entra, tem choval, tem bonificação, então eu tinha que planejar isso. E dessa vez, eu fiz todo o know-how financeiro que eu tinha, eu fiz nessa empresa, pra nascer a Lucal. E quando eu fui em junho, a Lucal nasceu com dois produtos. Junho de 19. Junho de 19. Então, a Lucal nasceu com dois produtos, um produto de avelã e um de amendoim. Então, nós estamos entrando agora, 23... Isso, quatro anos. Quarto ano. Quarto ano. E aí, em 2019, ela nasceu. Qual que era o meu maior receio, sendo bem honesto? Era vender. Eu sempre fui apaixonado por quem vende, eu achava que era um diferencial. Cara, o vendedor, ele é uma figura, assim, impressionante. Como eu era da área financeira, eu via muito essa movimentação, eu via os resultados que traziam, só que particularmente era o medo. Cara, será que eu sei vender? E aí, eu trouxe um vendedor pra Lucal, um representante, pra vender a Lucal, porque era o meu receio. Só que o receio fez com que, nesses seis meses que eu fui analisando o mercado, eu fosse estudar vendas. Como que vende, como era a comunicação, como ser assertivo, como quebrar as barreiras. E eu fui indiretamente estudando. E aí, eu trouxe um representante, dei as amostras, ele começou a levar nas lojas. E todo mundo recusava. Eu falava, caramba, mas eu tenho um preço legal, eu tenho um produto que o público quer. Sou um diferencial no mercado. Como que o pessoal não tá aceitando? Eu falei, de duas uma. O que é que tem de errado nisso? Ou eu errei em todo o meu planejamento, ou o meu vendedor tá vendendo pro cara errado. Ou tá vendendo laranja e ele quer pera. Então eu falei, como que eu descubro isso? Vou eu pra rua vender. E ali foi o meu maior desafio, porque eu tava com medo de vender, não com medo da venda, eu tava com medo de não conseguir vender. Então eu já tava em São Paulo, e eu falei, vou pra uma região um pouquinho mais distante, porque se eu errar, eu erro lá, e não erro aqui, aqui no meu induto. O impacto é menor, né? Fui pra Campinas. Então eu peguei uma lista de 10 potenciais clientes e liguei pra alguns pra marcar a visita. Consegui marcar com um e eu fui nessa primeira loja. Rony, nesse momento, você tinha um produto validado, mas você não tinha encontrado o mercado? Como é que era isso? Ou esse produto nem validado tava? Tinha uma confusão aí? Tinha um concorrente que existia, eu me valizei nesse concorrente pra criar um produto, porque ele tava no Oceano Azul, só tinha ele. Então o que ele fazia? Ele ditava as regras do mercado. Ó, eu tenho esse produto, então você vai me pagar em 7 dias, nesse valor tudo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não tem concorrente dele direto. Outras marcas tentavam, mas não diretamente da maneira que eu sabia que dava pra fazer. Não incomodava, né? Não incomodava. Então eu foquei nele. Falei, ó, eu vou ali porque eu acho que ele tem um caminho de abertura. Quando eu fui pra minha primeira venda, a cliente me falou, finalmente chegou um concorrente pra essa empresa, gostaria de experimentar o seu produto. Quando ela experimentou, ela falou, incrível, seu produto é excelente, vamos colocar pedido. E aí eu fiz minha primeira venda, foram 300 reais na época e levei mais uns 10 não depois. Fui indo de empresa em empresa e ninguém queria, mas era porque, não falei comprador. Só que aquele ar da primeira venda me trouxe muita força. Eu falei, cara, meu produto, ele é aceito. E aí eu comecei o processo, trouxe um vendedor, também representante. Começamos a pulverizar em São Paulo, procurar potenciais clientes. Primeiro mês da Lucal, eu fazia o produto, eu embalava, eu entregava e eu vendia. E aí a gente faturou no primeiro mês 2 mil reais, no segundo mês a gente faturou 20, no terceiro mês a gente faturou 60. E aí eu fui começando a criar o corpo da Lucal. Fui começando a trazer funcionários, trouxe uma vendedora de uma outra empresa que tinha um perfil muito agressivo de vendas. Então ela fazia muita venda pelo WhatsApp. E a Lucal começou a ganhar corpo, porque a gente tinha um diferencial muito grande. A gente tinha um produto muito saboroso. Então eu acho que o desafio maior era a barreira de entrada, que assim, cara, o produto sem açúcar é gostoso ou pode ser gostoso? Então como a gente convencia... Você pensar chocolate sem açúcar tem uma certa... Essa é a grande barreira. Então a pessoa olhava assim, como que a gente quebra isso? Experimentando. Então na minha abordagem de venda eu nunca falava que ele era sem açúcar. Eu entregava o produto, falei, esse aqui é nosso produto de chocolate, quer experimentar? A pessoa experimentava e falava, então, ele é sem açúcar, ele tem whey protein e ele tem colágeno. E a pessoa aí que ela se espantava, falou, cara, eu preciso de um produto desse na minha loja. E aí a rede Lucal foi começando a ganhar corpo. Então eu conseguia homologar em algumas franquias de canal saudável, como Mundo Verde, Emporios, empresas desse segmento. Eu sempre fazia, mandava o pedido e mandava degustação. Então assim, eu não tinha dinheiro para bancar uma degustadora, por exemplo. O que eu fazia? Eu mandava um kit separado, logista, isso aqui é para você e seus vendedores experimentarem. Isso aqui dá para o pessoal comer, toda vez que alguém for terminar o checkout, dá para experimentar. Eu fui pessoalmente fazer degustação em loja porque eu queria ouvir um podcast seu recentemente. Tem que ouvir o cliente. Não adianta o que eu acho, eu posso achar um produto maravilhoso. Quem vai mandar é o cliente. Literalmente você botou o seu produto na boca do cliente. Exatamente. Então eu queria ver o que? A experiência dele, o que ele sentia na hora de comer, se realmente impressionava. E o que me chamou a atenção foi toda vez que alguém comia, arregalava os olhos. Então eu comia assim porque se espanta, você quebra um paradigma muito grande ali. Realmente é sem açúcar? Era sempre o questionamento que faziam. Realmente é sem açúcar. E aí o local começou a ganhar corpo, comecei a trazer mais funcionários e aí chegou 2020. A fatídica. É, acho que para todo mundo foi uma pandemia, só que para a indústria de chocolate ela foi muito mais difícil. Por quê? É período de Páscoa. Então o pessoal fala, mas a Páscoa é em abril. A gente começa a Páscoa em janeiro. Então você tem que comprar matéria-prima. No início da segunda quinzena de março. Dia 18 de março teve um pronunciamento do Dória falando que ia fechar a cidade de São Paulo. Foi quando a gente fechou tudo também. Na quarta-feira, inclusive. Então aí como você fez o planejamento, o que eu fiz? Cara, quantos ovos eu vou fazer? Vou fazer 4 mil ovos. É um volume muito alto para uma indústria pequena. Isso já estava feito? Então, a gente começou a produção em janeiro. Eu já tinha 3.500 ovos produzidos. Nossa. Qual que é o problema? A gente não tinha... O chocolate tem uma característica que você consegue retrabalhar ele. menos o recheado. E nossos ovos de páscoa era super recheado. Então você não consegue reaproveitar esse produto. 80% da tua produção não tinha como reaproveitar. Exato. E aí o Dória, dia 18 de março, acho que era uma quinta-feira, falou, a gente vai fechar a cidade de São Paulo. E aí quando eu olhei aquilo eu falei, meu Deus, e agora? Aí você tem carros na rua entregando caminhões, as cidades fechando, os clientes recusando as cargas e você com estoque de 3 mil ovos dentro de casa esperando para sair. E aí foi onde eu... Putz, agora de novo? Poxa, está tudo certo, está tudo caminhando, a gente está indo bem. Aí eu lembro que eu sentei no meu computador e eu fiz 3 planilhas. Eu fiz o cenário otimista, eu fiz o cenário ok e fiz o cenário pessimista. Peguei todos os nomes da empresa, eu peguei o fluxo de caixa, eu peguei quem era os fornecedores principais, eu peguei funcionário e eu desenhei a estratégia. Falei, na melhor hipótese, isso aqui vai acontecer, esse é o cenário e esse cenário para a pior hipótese. Eu fico muito feliz que o da pior hipótese eu abri uma vez, que foi quando eu fiz ela e deixei ela pronta para me preparar para aquele momento. Mas não aconteceu? Não aconteceu por quê? Eu tinha um e-commerce, mas o meu e-commerce vendia irrisório, mil reais por mês, não era um foco porque eu queria primeiro fortalecer o varejo. Mas o bom é que você já tinha. Mas eu já tinha, estava lá, tinha um e-commerce, ele funcionava ali, então era bem rudimentar, mas funcionava, tinha mais um produto e um influenciador muito grande entrou em contato com a gente para poder fazer uma ação de venda. Só que o valor era muito alto. E aí o que eu fiz? Eu contei toda a minha história para ele. Cara, é o seguinte, eu quero fazer com você, mas eu estou na pandemia, eu quebrei, eu estou com 10 funcionários na fábrica, a gente está fechado, eu não sei se eu consigo te pagar esse valor. Ele falou assim, Raoni, gostei da sua história, eu vou te cobrar 10% do valor e não vou fazer uma postagem, eu vou fazer duas do seu produto porque ele realmente é muito bom. Falei, puxa, que legal. Vamos fazer, isso a gente em casa e essa postagem ia sair num sábado. E eu estava em sábado na minha casa, estava a minha namorada na época, um amigo conversando, 8 horas e saiu o post. Ele falou, vamos ver como vai ser. E aí 8 em ponto saiu esse post no Instagram. Quando foi 8h05, o meu site caiu do ar. Ele saiu pelo tráfego intenso de pessoas e eu começaram a me bombardear, era meu WhatsApp pessoal no Instagram, então começaram a me bombardear no WhatsApp, no direct. Eu comecei, gente, pelo amor de Deus, não sei o que está acontecendo. E aí foi namorada, amigos, um outro amigo foi, e a gente começou a vender pelo WhatsApp à noite. E isso foi até as 3h30 da manhã vendendo chocolate. O que eu fiz naquela ação? Eu prometi feste grátis para o pessoal. E foi uma loucura. E cara, não parava. E domingo fez de novo. E eu fiquei vendendo aquilo e eu, gente, volta todo mundo para trabalhar, vamos atender essa demanda, vamos começar aqui a vender. Então eu tirava os pedidos. Quando foi na segunda que eu ia começar as entregas, não tinha transportadora. Eu falei, como a gente vai fazer isso agora? Bom, eu tenho um monte de amigos. Vamos ligar para eles, a gente vai encher os carros e a gente vai entregar os ovos de Páscoa para todo mundo que comprou. De alguma maneira a entrega vai acontecer. Exatamente. Eu tinha os ovos, tinha um monte de gente. O que eu fazia? Eu fazia o roteiro à noite, então eu entrava no Google Maps, pegava o CEP das pessoas, colocava numa planilha, depois eu filtrava elas e eu ia de 5 em 5 por região. E começava no outro dia carregar os carros das pessoas para poder fazer as entregas. E eu também ia pessoalmente entregar para ajudar nesse processo. O que eu acho que para mim foi o mais valioso dessa experiência. Porque pela primeira vez eu tive a experiência de entregar para o meu público-alvo. Você teve que ter um tato direto com o cliente. É, porque você vê a pessoa numa loja. Quando você vai na casa dela, você vê onde ela mora. É outra pegada. Você vê a estrutura, você entende muito do seu público. Eu entendi que o meu público ali era A. E ali eu tive vários insights. Eu falei, cara, eu preciso melhorar minha embalagem, eu preciso melhorar minha experiência de entrega, eu preciso melhorar a caixa. Então aquilo me deu muita luz assim, né? Mas o que foi legal? A gente conseguiu vender muito bem. E qual que era a minha estratégia de venda fora de São Paulo? Eu não ia conseguir entregar para o meu cliente. Então eu pegava lojas que tinham comprado o meu produto, que estavam próximas da região e passava a venda para essa lojista. Ó, você tem ovo de Pásco aí? Eu repasso a venda do meu e-commerce para você também conseguir vender o seu ovo de Pásco aí. Isso fez com que a marca se fortalecesse. Você quase, quase que partiu para um marketplace. Exatamente. Porque a lojista falou assim, a Local está aqui para ajudar a gente. Ele não está só pensando nele. Então eu fui começando a ganhar corpo. O pessoal começou a olhar para a Local com outro olhar. Pô, é uma empresa parceira, então faz sentido a gente ter ela na loja. E a crise fez com que a gente ganhasse cinco anos, pelo menos. Porque assim, meu site caiu e em uma semana eu tive que reformular tudo. Trocar plataforma, sistema de pagamento. é um canal muito relevante para a gente hoje. Traz um número muito expressivo. E eu não tinha esse olhar da importância para aquele momento. Então quando isso aconteceu, acelerou demais. E a gente fez muitas mudanças. Porque a gente entendeu que o chocolate era o último detalhe no consumo do cliente. A gente ia entregar para a experiência. Então a gente entrega num isopor personalizado, com o logo da empresa, com todo o cuidado, sem cobrar nenhum adicional do cliente. Bento, sempre vai alguma carta, alguma menção para o cliente falando daquele período. A gente tenta o frete ser muito rápido. A gente tenta ser o mais barato possível. A logística é um grande desafio no Brasil hoje. A logística é muito difícil, principalmente porque você depende de poucas empresas. Então você depende de um correio. O correio, quando está numa Black Friday, você não entrega. E nós temos um problema muito sério que é chocolate. Eu não posso deixar ele muito tempo exposto no calor. A local, ela foca em saudabilidade. Então eu não coloco aditivos no meu chocolate, eu não coloco conservantes. Então a gente tem todo esse cuidado. Então vou dar um exemplo. Se você comprar um chocolate da local hoje e na sua região está 35 graus, uma representante minha vai te ligar. Ó, seu livro, não posso entregar hoje porque está muito quente. Você pode esperar alguns dias para baixar a temperatura para eu garantir para você que vai chegar bem. Você tem esse cuidado na entrega? Tem, tem. Porque a experiência do cliente é fundamental no final. Então imagina, você chegou uma caixa bonita, uma lata bonita, você vai abrir, o chocolate está derretido. Você não vai querer voltar. Então o nosso cuidado é o que? A experiência do cliente. Claro, às vezes acontece, acontece, mas a gente repõe imediatamente. Mas é todo o cuidado que a gente toma hoje e é o que fortaleceu a marca até hoje. Então hoje a gente consegue ter uma performance muito boa no e-commerce graças a essa expertise e experiência. A gente foca na experiência do cliente. Então é sempre assim, o cliente. No entanto que a gente está fazendo muitas reformulações na empresa hoje ouvindo o cliente, o que o cliente queria. Porque a gente tem uma premissa muito básica lá que saudabilidade e sabor tem que andar junto. Então você pode fazer o produto mais saudável possível, mas será que você vai comer de novo? Então a gente tenta trazer o equilíbrio para a dieta. Então a gente é saboroso e é o mais saudável. Não precisa ser sofrido, né? Não, não precisa ser sofrido. Então se você comer um produto alucal, eu tenho desde o mais docinho até o mais amargo, que é até o mais saudável possível. Só tem cacau. Mas o que a gente quer? Uma experiência que você tenha. Muito pessoal começa assim, segunda-feira eu vou começar uma dieta. Hoje eu começo. Você acorda de manhã e come quatro ovos. Você vai para o almoço, come ali um arroz integral, uma saladinha, você repete isso duas vezes. Na terceira você quer comer... Você faz a primeira semana, na segunda você quer... Exatamente. E adianta eu na segunda-feira ele comer um chocolate 70, se ele é chocota. Então eu faço um mais docinho. Tem o ao leite, já é sem açúcar também, é um pouco mais doce para você se adaptando. A gente vai migrando a dieta do consumidor. Gradativamente. Gradativamente. Por quê? Para o cara entender que eu estou no acompanhamento do ciclo dele. Eu sei que é difícil, você não vai mudar seu paladar. O açúcar, ele muda o paladar da pessoa. Então se você toma... Você passa um mês sem comer açúcar, todo o seu alimento que você for comer vai ter um sabor diferente. Você vai tomar um refrigerante, você vai sentir o açúcar descendo. Então essa mudança no paladar, esse acompanhamento do cliente ao decorrer do tempo, a gente quer que ele tenha o quê? Vida na empresa. Que ele permaneça o LTV dele lá dentro. Então a gente cria ciclos para ele sempre estar lá junto conosco. E a variedade de produtos para ele sempre ter uma opção saudável. Qual o momento da local hoje? A local busca investidores, já teve investidores, não busca? Como é que vocês estão nesse momento? A gente é muito pé no chão na local. Então a gente encarou os desafios de trabalhar com capital próprio. Graças a Deus isso está dando muito certo. Hoje a gente está no processo de expansão que no começo a gente focava muito em lojas de varejo. Então lojas pequenas, pontuais e empórios. Hoje a gente já atua também no grande varejo. Então mercados de alto padrão. na Páscoa, a gente fechou uma Páscoa com mais de 50 mil ovos. Foi uma experiência... Me lembrou, me remeteu lá atrás. Porque vou dar um exemplo. Para você negociar com o mercado, é consignado. E você recebe depois de seis meses. Então o know-how... Depois de seis meses? É porque imagina assim, a Páscoa foi dia 12 de abril. Você vai entregar pelo menos 60 dias antes? Não, eu começo a entregar em janeiro. Final de janeiro as lojas têm que estar abastecidas. Então a gente tem ali um tempo e eu só recebo 60 dias pós-Páscoa. Aí nessa brincadeira já foram três meses. Três meses. Sem contar o teu período de produção. Sem contar a produção. Já foram quatro. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um plano estratégico muito bem feito. O dinheiro no tempo tem que ser muito bem pensado. Senão você... Acho que o empreendedor tem que entender principalmente a parte tributária. Porque é o seguinte, muitos falam que eu vou gastar tanto de matéria-prima, então isso aqui dá. Só que não é isso. Então você tem o aumento de pessoas, você tem consumo a mais de matéria-prima, você tem a logística, você tem a parte tributária, porque ele não espera o cliente te pagar alguns impostos, principalmente CMS, alguns outros. Você tem a parte, no meu caso, degustação, promotor. Tem todo um trabalho que você tem que ser feito e você tem o risco ainda do produto voltar. Então a estratégia tem que estar muito bem feita. Ano passado eu vendi para os mercados também, mas eu vendi para 10 lojas. Então foi ali onde eu entendi como funcionava. Então eu entendi, vou dar um exemplo, os mercados no passado eles não davam espaço de gôndola para saudável. Então o ovo de Páscoa vai para o saudável. Esse ano já foi diferente, eles colocaram o meu ovo de Páscoa na área de sessão de Páscoa. Então eu estava do lado de grandes marcas com um apelo diferencial. E como a gente fez 120 degustações simultâneas na semana de Páscoa. E é interessante porque esse posicionamento dentro de uma loja, imagino eu, que pode chamar uma atenção de já que eu vou comer um ovo de Páscoa, por que eu não vou num saudável? Certamente é uma oportunidade, é uma baita oportunidade. Então ali, que eu acho que ali você consegue entregar o diferencial. Qual que foi o nosso diferencial? Todo mundo conhece as marcas grandes. Então o que a gente fazia? Posicionamento. Então todas as pessoas eram abordadas para experimentar o produto. porque sempre você tem um parente que é ou é celíaco ou não pode consumir açúcar. E a Páscoa é um período que você não compra normalmente para você. Você sempre compra para dar para alguém. Então o nosso foco foi o quê? Uma boa embalagem, apresentável, linda, um produto excelente. E como que eu comprovo isso? A pessoa tem que comer. E eu acho que esse foi o grande diferencial da gente. A gente fazia as pessoas experimentarem e aí aquele olho arregalado. sem açúcar, porra, um presente de grego, não vou dar um ovo sem açúcar. Olha, eu vou dar um exemplo para quem empreende. A gente, eu fico na Zona Leste, a fábrica. Meu público-alvo não está lá. O que a gente faz toda a Páscoa? Começou na pandemia. Eu monto uma barraca na frente da porta da empresa para poder fornecer para aquele pessoal um ovo de qualidade com um preço mais acessível. E a gente põe um banner na porta. Eu nunca ponho no banner aquele é sem açúcar. Ah não, se você colocar, Porque se a pessoa bate, ela já vai bater, ela vai voltar. Então o que eu faço? A pessoa vem, eu faço ela experimentar, depois eu falo os atributos do produto. Porque ali eu quebro uma objeção de que já estava pronto. ela não queria nem experimentar. Então quando eu quebro essa objeção, eu ainda trago um benefício que é a questão da gratificação. Como é que eu posso recompensar por isso? A pessoa acaba comprando. Então você deu um exemplo, a gente numa barraca, a gente vendeu 30 mil reais numa Páscoa. Uma barraca, literalmente. Era duas mesas, um gazebo de praia. Mas por quê? Pensando ali, como que eu entrego a experiência para o cliente? Então isso funcionou muito bem. E no mercado, não foi diferente do que a gente fazia degustação. Então eu ia para lojas e explicava para as lojas como vende. Vou dar um exemplo, a gente vende muito para lojas de grãos, né? Então vende nuts, chocolate a granel. As pessoas não sabem que eles têm ovo de Páscoa. Então o que eu fazia? Cara, monta, põe um banheiro na porta, monta uma barraquinha na porta, mostra que você tem chocolate. Isso fez o quê? Trouxe mais tráfego para as lojas. O pessoal passa, poxa, eu não sabia que você vendia doces aqui. Ô Rony, me fala uma coisa, você tem alguma loja física? Pensa nisso? Está só no e-commerce? Tem uma ideia de franquia? Como é que você vê o negócio para frente? Eu sempre vejo a loja como um outro negócio. A gente inaugurou um quiosque hoje no Hospital Albert Einstein, que é o nosso primeiro MVP. Está sendo um sucesso, por sinal. Como a gente é indústria, a gente fornece muito para as lojas, nós temos o sonho de ter a loja própria, porque a gente sabe que ali a gente pode entregar os diferenciais além do chocolate. Então, tanto experiência. A gente quer, a gente está com esse plano montando, estou com conversa com os shoppings também, a gente foi convidado também para abrir uma loja num shopping. Mas eu tomo o cuidado de pensar, isso é um outro negócio, como é que eu vou lidar isso? Eu tenho muito o sonho de franquear, só que eu tenho que saber que o franqueado, ele tem que ganhar dinheiro também. Então, a minha primeira o quê? A gente abriu esse quiosque para ver se faz sentido. Pô, faz sentido. Agora, a gente vai para a primeira loja física, que a gente quer finalizar até o final do ano. Só que a escolha do ponto, comunicação, o que eu vou servir além do chocolate? Porque a gente vê que o chocolate, ele é um dos produtos que eu posso fornecer lá. Então, eu vou dar um exemplo. Não é igual eu vou, ah, vamos pôr uma coxinha. Não, eu trabalho com alimentação saudável. É que o franqueado não deixa de ser um cliente para você no fim do dia. Exatamente. Nisso que você está chamando de um outro negócio. Exatamente. E por ser um outro cliente, esse cara, ele pode ser um propagador ou um detrator da marca, depende de como você vai lidar com isso. Então assim, bastante cuidado porque é de fato um outro negócio. É, só que a loja física para a gente é muito interessante porque a gente quer mostrar o além do chocolate. Esse que é o diferencial. Só que é justamente esse cuidado. Por exemplo, hoje a gente está, a gente esteve nos Estados Unidos recentemente, o produto foi muito bem avaliado. A gente está no processo de exportação, tanto para o México quanto para o Canadá. Então, a gente está tomando muito cuidado qual decisão a gente vai tomar agora nos próximos passos, porque tudo demanda muito trabalho. Então, a oportunidade de falar assim para o empreendedor Raiz, por muito tempo eu fui eu presa. Então, você passa por muitos processos. Hoje a gente está estruturando a empresa. Então, trazendo processos, trazendo pessoas, alocando o time, para a gente poder ter eficiência no que a gente já tem hoje, para a gente poder, eu sair do operacional e ir para o tático estratégico. Porque a gente tem muitos planos, a gente tem muitos produtos para lançar, mas a gente precisa deixar a casa muito bem organizada. Então, a gente está trazendo profissionais para o time da Alucal hoje, porque é a dor do empreendedor, cara. A gente vai crescendo e a gente tende a achar que tudo é custo. E é uma realidade. Não adianta a gente fingir que não é isso, mas está errado. Às vezes, o cara está começando e até por falta de fluxo de caixa, ele tende a contratar uma mão de obra mais desqualificada, vamos dizer assim. E eu costumo dizer que esse é o momento em que você tinha que ter gente mais qualificada. Não é depois que você já tem dinheiro no caixa. É a hora que você tem mais gente qualificada e é a hora que você está começando. São pessoas que vão te ajudar a alavancar o teu negócio, mas esse é o erro que muitos empreendedores conhecem. Eu acho que é um erro que ele é derivado também da sua experiência. E da necessidade também. Exatamente. Eu entendo que é complicado você olhar um fluxo de caixa e falar, cara, vai me custar tanto. Mas quando você pensa nos benefícios e não só no custo, você traz um time de vendas. Você vai ganhar espaço para você prospectar mais, trazer clientes mais qualificados, ter um processo mais eficiente. Você pode se dedicar a outras áreas também de expansão. Você pode se dedicar a franquia, procurar novos canais, pensar em novos lançamentos, focar em outras áreas. Então, quando você muda o seu olhar, fala, peraí, eu tenho uma oportunidade. Aqui, eu acho que as coisas começam a fazer sentido. Lógico que a gente veio de uma pandemia. Foi muito sofrido você olhar assim e falar, cara, como é que eu vou investir agora? Como é que eu vou agora trazer pessoas se eu não consigo nem garantir o beabá? Só que eu acho que o sacrifício dos sócios também é muito importante. Você tem que olhar assim, eu lembro quando eu trouxe a minha primeira vendedora, eu não tinha salário. Eu não pegava salário da Lucal. Fiquei um ano sem pegar salário. Mas eu precisava olhar assim, cara, eu preciso de alguém aqui que vai ganhar mais que eu sim, mas que ela vai me trazer no prazo algo muito mais benéfico. E foi o que aconteceu. Quando chegou na Pásco, quando tudo aconteceu muito bem, você fala, opa, foi só oportunidades, eu gerei caixa. E a Lucal, na época, ela era uma... Ela montava os chocolates, a gente não fazia a fabricação. E eu fechei um contrato com uma empresa bem grande de chocolates, belga, 10 toneladas de fornecimento e na Pásco eles me deixaram na mão. Falei, cara, não chegou o navio, não tem chocolate. Não tinha matéria-prima e ponto final. Não tinha. O que a gente fez? Bom, eu vou ter que produzir. Então, a gente foi procurar na China um maquinário, trouxemos a China, que foi outra disrupção para a empresa. Por quê? A pós-pandemia, veio um problema inflacionário muito grande, porque você não tinha matéria-prima e o que tinha era muito caro. Então, a sua margem, que aí vem o estudo do empreendedor, né? Isso não foi uma exclusividade só do chocolate. a indústria, por exemplo, as montadoras, as principais montadoras do Brasil sofreram com isso. A gente atende algumas, como BMW e tantas outras e uma das coisas que a gente tanto escutava sobre a falta de matéria-prima é que faltava muita coisa. Eu sei de montadora, não vou falar aqui, que ficou com vários carros parados no pátio por faltar um componente. É, foi isso mesmo. E para a gente, o que você achava, vou dar um exemplo, o álcool em gel para nós era padrão de limpeza. Você pagava 10 reais num galão, do nada não tinha e o que tinha era 70, 80 reais. Olha o aumento de custo. E que para a gente era básico, não tinha como ficar sem. Então, isso era um detalhe, isso que era um tecido do dia a dia. Os demais ingredientes, o que tinha... É um insumo de produção, está no meio do processo. Então, tudo ficou muito caro. Então, até a expertise da gente, cara, vamos produzir? Só que ainda levou 6 meses e aí vem junto algumas coisas que o empreendedor não percebe. Então, você está crescendo. Então, na época, a gente era simples nacional. Então, eu tinha uma líquida de 5%. Quando deu boom, do nada, eu pulei para 14. Então, eu sei, opa, já tive um custo aqui... 9% sem brincadeira. A minha matéria-prima, algumas triplicaram de preço. Então, quando você juntava tudo de novo, você fala, Mas a composição, você fala, preciso rever meu negócio inteiro. Exato, esquece a minha margem. O que eu tinha lá, tudo isso fez eu mudar. Então, o que a gente fez, nessa Páscoa 2020, todo o capital foi para investir na planta industrial. Então, a gente trouxe essa máquina da China, trouxe alguns tanques, contratamos alguns engenheiros para fazer a nossa formação do jeito que a gente queria e aí a gente conseguiu ser um produtor oficial. Então, a gente produz chocolate e recheio, o que abriu um outro mercado, que é as confeitarias que precisam de chocolate saudável. E hoje você acaba sendo terceirizado de algumas empresas também. hoje eu forneço chocolate para as pessoas fazerem receitas e também trago serviços de outras empresas que querem fazer uma linha de chocolate com a marca dela. Era isso que eu ia te perguntar, na pegada White Label mesmo. Você faz com a marca da empresa. Exatamente. Então, se ela quiser, o único conceito que a gente precisa, tem que ter a pegada local. Não adianta você me trazer algo que é fora, que para a gente não é uma solução, é um problema. Então, esse crescimento da gente fez com que a gente tivesse uma planta de produção muito boa. Então, a gente é muito eficiente na parte produtiva. Então, isso faz com que a gente consiga ter espaços para encaixar projetos. Então, empresas que antigamente não olhavam, empresas grandes de chocolate, olha, para a gente falar assim, poxa, a gente tem uma linha de saudável que a gente procura um parceiro para fazer. Que para eles é um volume pouco, mas para a gente é muita coisa. Então, tem um grande player que quer trazer 50 toneladas de chocolate para a gente. Poxa, para a gente é um avanço, é um salto, talvez, ano passado a gente faturou 6 milhões. Talvez para a gente pular para 40 milhões em um ano. Então, a gente tem, esses projetos abriram esse leque para a gente trazer novas oportunidades. Esse salto precisa ser muito bem pensado. Exatamente. Não pode ser um salto no escuro. Então, um conselho que eu dou, leia os contratos. E leia os contratos. Leia as letrinhas miúdas. Porque assim, na parte, eu conheço muito de números, então, na parte de precificação, eu vejo muita gente, eles fazem só o básico. Matéria-prima, tempo, e faz cálculo. Você tem que ler as minúcias. Então, tem ali um percentual de financeiro, taxa de não sei o que, entrega. Esses detalhes que às vezes matam todo o projeto. Vou dar um exemplo. Tem um projeto que a gente está fazendo lá. Muitas vezes inviabiliza o teu negócio. Inviabiliza. Você põe lá, tem 15, 20% de taxa. Se você não precifica isso, é um problema. Aí tem a questão do tempo. Porque assim, a gente fornece um lote bem grande. Você tem que bancar esse lote para receber em 90 dias. Se em 90 dias ele repõe o pedido, você tem que bancar de novo, porque tem multa contratual. Então, você está muito atento ao que você é capaz de fazer, o que você é capaz de suportar, é muito importante. Então, isso para mim é fundamental na tomada de decisão. Então, vou dar mais um exemplo. A gente tem um projeto agora de fazer um chocolate. A gente tem um chocolate muito exclusivo aqui no Brasil, que ele é um chocolate de doce de leite. Ele tem quatro ingredientes e ele não vai doce de leite. A gente carameliza o leite para dar o sabor. E a gente estava na Expo West, não, em Los Angeles, e uma empresa mexicana se interessou por esse produto para levar para o México. No México, é um sabor que é muito bom, o pessoal gosta muito. Então, para lá, são 300 mil barras. Então, se eu não fizer o meu trabalho direito aqui, eu posso quebrar a minha empresa se eu não fizer o projeto direito. Numa produção simples. Exato. Só que você brilha os olhos. Então, você olha, caramba, pode mudar a nossa vida. A gente pode trazer um outro patamar para a empresa. Mas você tem que pensar também, calma aí, como que eu dou esse passo aqui um na frente do outro para tomar os devidos cuidados? Então, a gente tenta amarrar muito bem o contrato, a gente tenta trazer parte do dinheiro para dentro para poder, preciso também de uma garantia para a gente poder fazer esse projeto. Então, quando eu olho para trás, tudo que eu passei e me faz tomar esses cuidados. Então, eu olho, opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade ou é um risco? Então, a tomada de... E às vezes os dois caminham muito juntos, né? É muito próximo porque você, poxa, você está empreendendo, você está começando a mudar de vida, você vê aquelas oportunidades, você ainda não é uma empresa consolidada que você tem 10 milhões no caixa. Então, você faz muita coisa ali controlada, tentando expandir. Quando você vê uma oportunidade, você quer abraçar, você fala, cara, uma baita oportunidade eu quero fazer. Então, às vezes você não pode agir com emoção, respira. Vou dar um exemplo, nessa Páscoa, o mercado que nos contratou era muito ovo de Páscoa. E assim, você tem que decidir qual loja você vai abastecer, com qual quantidade você vai pôr e como você vai trabalhar cada uma. Cara, eu sentei um sábado e domingo inteiro fazendo cenários. Ó, cenário que funciona assim, vamos fazer, vamos trabalhar para cá e para lá, se eu fizer isso, beleza, cheguei no denominador. Aí ali eu tomei uma lição. Muito empreendedor não faz essa lição de casa, Rony. Ele entende que isso aí é perder tempo. Cara, muito pelo contrário, eu acho que é o fundamental porque você tem que ter também muita responsabilidade com quem está... É o oxigênio do negócio, sem dúvida nenhuma. Exato, porque assim, time de vendas é feito para vender, marketing, marketing. Pensar no amanhã é você, você tem que fazer isso, ninguém vai pensar por você. Exato. Então, eu tomo muito cuidado com o meu time, quem está lá, porque vai respingar nele se eu não fizer um trabalho direito. Então, a oportunidade pode virar uma ameaça. Com certeza. Galera, o que vocês acharam desse podcast? Tenho certeza que vocês saíram daqui com a vida um pouquinho mais doce e aprenderam muito com essa experiência desse empreendedor que gentilmente compartilhou tudo isso com a gente. Rony, cara, eu ficaria aqui horas contigo falando sobre isso, porque histórias de empreendedores são o que de fato me inspira estar aqui, bater esse papo e trazer para a nossa audiência pessoas como você que, cara, com tanto altos e baixos não desistiu e eu acredito que o chocolate tem um propósito na tua vida aí. Talvez você não tenha descoberto ainda o que foi, o que é, mas acho que você está no caminho para conseguir descobrir isso. É, o chocolate mudou a minha vida, assim, literalmente. Eu saí de uma depressão. Eu entrei numa depressão por causa... Não, foi por causa do chocolate, foi por causa das pessoas e o chocolate, ele me salvou. E assim, hoje eu sou muito grato pela vida que eu tenho, oportunidade que eu tenho de ter feito a Lucalda, de levar muito benefício. É impressionante a gente ver as pessoas comendo e, poxa, obrigado por trazer o produto que eu posso comer. É o nosso foco, é levar sabor e saudabilidade. A missão é maior do que simplesmente o paladar, né? Sem dúvida. Eu sou muito grato pela oportunidade que Deus me deu e todo o esforço que a Lucalda não foi em vão. Muito pelo contrário, a gente só cresce e a sessão está muito grande e eu estou muito grato por isso. Cara, parabéns pela tua história e obrigado por participar do podcast Lucro Certo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Lembrando que o podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Abaixo desse vídeo você encontra um link de uma página da V4 se você quer uma consultoria digital na faixa sobre o teu negócio. Você é pequeno, médio e empreendedor? Preenche aí o formulário que a V4 vai disponibilizar alguém para fazer um raio-x do teu negócio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri